Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Tem muita gente que tá reclamando que não está recebendo meus vídeos. E eu continuo, gente, postando vídeo toda semana, que o YouTube não está entregando os vídeos pras pessoas. Então, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e, se possível, deixar um comentário, porque daí o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e, quando eu postar, ele vai mandar sempre a notificação pra você, tá? Hoje o vídeo é mais um vídeo de recebidos e indicação de lojas de tecidos pra tá comprando agora na quarentena, que eu sei que tem muita gente aí que costura, precisa. A gente, tem gente que usa como hobby, tem gente que precisa, porque costura mesmo, né, pra fora, tudo. Então, precisa dos tecidos. E, gente, a indicação que eu trago hoje pra vocês é, assim, praticamente todas as minhas leitoras já conhecem, já compram, né, já são clientes, que é lá do Saia de Saia. Então, chegaram esses tecidos aqui pra mim, tá? Lá do Saia de Saia. O Saia de Saia é parceiro aqui do Alfinetadas da Moda. Eu posso dizer pra vocês que é parceiro praticamente, olha, se não foi no ano que eu comecei com o Alfinetadas da Moda, foi um ano depois, então, tipo, tá junto com o Alfinetadas da Moda desde o início, tá? E vocês vão me falar, e os tecidos são de qualidade? Eu não preciso nem falar nada, tá? Entra nos vídeos anteriores aí do Saia de Saia que vocês vão ver o comentário das pessoas que já comprou. Eu sempre peço pras meninas que comprar, deixar comentários falando, porque, assim, outras pessoas que, às vezes, têm dúvidas de comprar, de tecido, vê, né? E não é só eu indicando. Vocês mesmo indicam aí. Ajuda alguém que tá na dúvida, né? Então, gente, super de qualidades os tecidos, sério, tecidos tops. E, dessa vez, eu fiz essa escolha desses quatro tecidos que a gente já vai fazer as peças. Então, já corre lá pra adquirir o seu. Se você não quiser esses, se você quiser neoprene, tem outras estampas. Se você quiser comprar o mesmo tecido, mas em outras estampas, tem, gente. Em outras cores, tem. O Saia de Saia, deixa eu falar aqui pra vocês explicar, né? Pra quem não sabe, o Saia de Saia, eles têm loja física e a loja online. E atende também pelo WhatsApp, tá certo? A loja física, devido ao que o país está passando, está fechada. Eles têm três lojas. Uma fica em Sorocaba, Monte Alto e Americana. Então, as três lojas estão fechadas, por enquanto, devido à crise que o país está enfrentando e não pode abrir o comércio e tal. Mas as lojas online, tá tudo funcionando, gente. Então, entra, compra, ó. Chega de um dia pro outro, sem mentira. Eu não moro em Sorocaba. Muita gente acha que eu moro em Sorocaba. Gente, eu não moro nem em Sorocaba. Eu não moro em nenhuma cidade que tenha loja deles, tá? Eu moro em Campinas. Eu falei com a Sabrina que, gente, sério. Eu vou deixar o contato dela postando aqui na tela pra vocês. Chamem ela se vocês quiserem comprar alguma coisa. Ela é um amor. Ela atende vocês. Não, é sério, sabe? Sabe aquela pessoa que dá super atenção? Eu vou deixar o contato dela. Falem diretamente com a Sabrina, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tecido, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre tecido, ela manda fotinho pelo WhatsApp. Então, aqui o contato dela e também tá aqui embaixo no bloco de informação, tá certo? Então, chamem a Sabrina aí e peçam aí o que vocês querem. Ela manda foto, tira todas as dúvidas de vocês, tá? Ela postou pra mim, chegou de um dia pro outro. Eu sempre chego rápido pra mim, o site, saia. Então, tipo, tá chegando? Ai, Júlia, mas eu vou comprar e se não chegar, gente, os correios estão funcionando normal. Então, pode comprar que vai chegar sim, tá? Ou então, agora eu vou falar um pouco, porque senão eu fico aqui só falando, falando e não mostro os tecidos. E vocês querem ver os tecidos e já vou falar o que a gente vai fazer com cada tecido, tá certo? Só um tecido que eu já tava decidida, mas eu tô meio na dúvida sobre o que eu vou fazer. Então, agora eu vou mostrar os tecidos pra vocês um por um e falar dos projetos. Então, o primeiro tecido que eu vou mostrar é esse suede double. Ele dá pra ser usado dos dois lados, tá? Olha que lindo. Eu peguei na cor rosa, mas tem outras cores. Rosa não, rosê, tá? Ele é um rosê. Gente, olha, ele tem bastante elastano. E olha de pertinho a qualidade do tecido. Olha isso, gente. É maravilhoso o toque disso. Do outro lado, que dá pra ser... Tá vendo? Ele dá pra você usar dos dois lados. Isso aqui fica bem bacana, sabe? Vocês fazerem... Até pra usar assim, olha, fazer, sei lá, tipo uma saia. Aí um pedaço dessa cor e outro pedaço dessa. Você vai usar o mesmo tecido, tá? E dá pra usar os dois lados. É bem bacana esse tecido. E é esse daqui que eu estava na dúvida. Na verdade, eu já estava decidindo o que eu ia fazer, mas quando ele chegou, ele tem bastante elastano. Então, eu não sei se eu vou fazer... Olha, tá vendo? Ele tem bastante elastano. Então, dá pra fazer... Quando o tecido tem bastante elastano, dá pra gente fazer muitas coisas com ele, né? Então, eu ia fazer, a princípio, uma jaqueta, tá? Uma jaquetinha mais simples, mais curtinha. Mas eu estou na dúvida e vou pensar. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, alguma coisa que vocês queiram pra fazer com esse tecido, me deixem aqui embaixo no box de informação. Aproveitando que eu tô falando aqui, eu acabei não falando aí no comecinho do vídeo. O saia de saia, ele não vende só tecido, tá, gente? Ele vende roupas prontas, bolsas, cintos, blusas, sapatos e aviamentos. Então, tipo, dá pra todo mundo comprar no site, tá? Se você costura, você vai achar tudo o que você precisa. Se você não costura e quer uma roupa nova, você vai achar uma roupa nova lá. E cada roupa top, cada saia top. Aquela saia de tule, sabe aquela saia de tule super... Nossa, sem comentários, aquela saia que deu o maior bafafá? Então, eles têm lá e têm outras cores. Gente, entra no site, tá? Entra no site, eu tava passando o link aqui pra vocês agora. Pra vocês conferirem tudo o que tem lá. E aí, a gente não precisa sair de casa, dá pra costurar. Comprar tudo o que a gente precisa no conforto da nossa casa, né, gente? E não parar as costuras. O próximo tecido, gente, é este tule, que eu vou fazer uma blusa com bastante flus... Vou fazer com bastante detalhes essa blusa, que é uma blusa de manga comprida pra gente usar agora, outono e inverno, tá? E ele é um tule de poá, olha. Ele é cor de pele. Olha, ele é todo... Tá vendo? Ele é transparente, né? Tá vendo? Ele é todo bordadinho. Olha que graça, os poá deles são todos bordadinhos, não é pintado, é bordado. Ele também tem elastano, ó. Tem bastante elastano. Gente, isso aqui fica lindo fazer vestido. Eu adoro o tule, gente, sério. Eu pensei numa blusa top que eu vou trazer. Aguardem. Aguardem que vocês vão ver a blusa que eu vou fazer. Eu já... Na minha cabeça... Sabe quando você já tá doida pra ver a blusa pronta? Aguardem. Então, ele, ó. Eu peguei na cor de pele, tá? Olha que bonito que fica. Eu gosto. Acho super elegante. Então, esse tule aqui também foi uma escolha minha lá do saia de saia. O próximo tecido, gente... Vocês vão falar, Josi, eu conheço essa estampa. Sim, gente. No outro vídeo de recebidos, as meninas me enviaram o neoprene com essa mesma estampa. E aí, quando eu estava lá no site rolando, eu vi essa mousseline floquinho. Olha como ela é toda bordada, tá vendo? E com a mesma estampa daquele neoprene, que por sinal eu amei, né? Porque se eu não tivesse gostado, não teria pegado novamente a mesma estampa. Olha que linda essa. Essa daqui também. Eu quero fazer uma camisa, tá? Já vou até falar o que eu vou fazer. Eu quero fazer uma camisa com ela mais social. E sabe aquelas camisas que estão usando agora com aquele punho? Aquele punho, assim, que é bem mais comprido, assim, olha. Eu quero fazer, então, uma camisa com esse punho mais comprido. Uma coisa bem... Nossa, eu não sei se elas passaram alguma coisa no tecido, mas tá um cheiro tão bom esses tecidos. Gente, acho que elas espirraram algum perfuminho. É sério, tá maravilhoso. Fora o Tóquio. Ah, é tão bom você receber uma caixa cheirosa, né? E tá muito cheiroso esses tecidos. Sério, muito cheiroso mesmo. Acho que deve ser algum perfuminho que elas espirraram na caixa. Quem me enviou essa caixa foi a Sabrina. Como eu falei pra vocês, Sabrina, obrigado. Muito capricho. Veio tudo super arrumadinho, bonitinho. É um amor, Sabrina. Vocês não vão se arrepender. Comprem com ela e depois vocês me falam, tá bom? Vamos deixar aqui embaixo. Comprou com a Sabrina? Fala dela aqui embaixo. Que eu falei que eu ia falar dela no vídeo, tá? Então, qualquer coisa aí, chama a Sabrina. E o próximo e último tecido que nós temos que ter o quê, gente? Um neoprene. Porque se a gente não tiver neoprene, não é o alfinetadas da moda, né? Sempre pegamos um neoprene e eu não sei onde eu pus o aviamento. Gente, como que a pessoa perde o negócio? Pera. Então, o último tecido que eu escolhi foi este neoprene. Ele é com fundo preto super caro. Outro no inverno, né, gente? E neoprene também, olha. Ele tem bastante elastano, tá? O fundo dele aqui atrás é branco. Mas, gente, os neoprenes do saia de saia, eles são aqueles... Você quer saber se o tecido é bom? Principalmente malha, tá? Quando você estica o tecido, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ó, você estica o tecido, tá vendo? E ele não fica esbranquiçado, porque atrás é branco, tá? Os neoprenes do saia de saia não ficam, tá? Então, gente, olha que maravilhoso fazer uma calça. E aí, como eu falei pra vocês, tem tudo que é tipo de aviamento e tem uns aviamentos mais lindos que o outro. Eu peguei este aviamento aqui, olha. Olha que graça. Que é esse esgalão que tá usando bastante, né? Tá em alta ainda. Eu pensei em colocar no lado da calça, tá vendo? Mas, não sei. O que vocês acham? Me digam aí. Eu acho que eu vou pôr. Olha do outro lado, que bonito. Dá até pra usar do outro lado, gente. Ó, a doida, né? A pessoa gosta das coisas diferentes. Não adianta. Não, mas é sério, gente. Dá pra usar dos dois lados. Olha, dourado, que bonito. Os lados, certo? Ó, acho que o que é esse? Ainda mais dá pra usar dos dois lados, né? Então, eu vou fazer uma calça com esse daqui. E vou usar o galão pra pôr na lateral, sabe? Tipo, de fora a fora. Aqui, se você não consegue visualizar, como eu falei, se inscreve aqui no canal pra quando eu postar o vídeo, vocês ficarem sabendo aí e receber as notificações. Bom, pessoal, então foram esses os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia. Estão todos os links aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser... Isso é meu gato mesmo. Estão todos os links aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser adquirir os mesmos tecidos. O contato da Sabrina, tá certo? Pra vocês chamarem ela aí. Enche o saco da Sabrina aí, né? Pelo WhatsApp. Vou deixar o contato dela. É só falar com ela, tá certo? Que ela responde vocês rapidinho. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Onde a gente já vai estar fazendo uma dessas peças aqui. E aí, eu vou deixar o contato dela.